Fala aí galera do canal Meu Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel E no vídeo de hoje eu trago uma lista pra vocês Faz tempo que eu não fazia uma lista e eu vim aqui a pedido de vocês trazer uma lista do meu top 5 Dos meus 5 melhores da linha Natura Homem Quer saber mais? Quer saber qual minha lista? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar Bom pessoal, primeiramente muito obrigado por clicar aqui no vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo Não te custa nada, não te toma tempo e me ajuda muito a continuar crescendo o canal Buscando parcerias e buscando cada vez mais conteúdos novos e interessantes aqui pra vocês Então se você assim como eu é apaixonado por perfumaria e quer saber cada vez mais sobre esse mundo Então me segue aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tem Algum perfume que você quer conhecer, alguma casa de perfumaria que você não conhece Eu vou atrás e trago a informação pra vocês Mas vamos logo começar com essa lista, com esse top 5, com os meus 5 favoritos da linha Natura Homem Essa linha que tem muitas flancas, tem um monte de perfume e tem alguns que eu gosto mais e outros que eu gosto menos Pra começar a lista vamos fazer aquela tradicional menção honrosa O perfume que não tá na lista, mas que a gente não pode deixar de falar sempre que fala dessa linha O perfume que eu escolhi pra mencionar pra vocês é esse daqui É o Natura Homem Essence O mais versátil da linha e que tem bastante da identidade da linha Natura Homem Um perfume bem sério, um perfume bem masculino, um amadeirado clássico, moderno, eu diria atemporal Por que eu deixei de fora da lista? Porque eu usei muito esse perfume e acabei enjoando um pouco dele Ele é um perfume que não inova muito, não traz muitas características marcantes É um perfume bem neutro e eu acabei enjoando E hoje quando eu vou escolher um perfume da linha pra utilizar Eu acabo passando por ele e pegando algum outro perfume que tem um pouco mais de identidade Só por isso, que é um perfume muito bom, tem boa performance e é muito versátil E se você tiver na dúvida ou que é só um perfume, meio aquele perfume pra tudo O Natura Homem Essence vai te atender muito bem, tenho certeza Mas começando a lista propriamente dita, os meus 5 melhores começando pelo 5º lugar É esse daqui, Natura Homem Corajo Um perfume bem baladeiro, bem jovem, que tem uma certa inspiração na proposta do tradicional One Million de Paco Rabanne Não que sejam perfumes contratipos ou similares Eu falo inspiração na proposta e na forma de entregar a fragrância É um perfume com esse cheiro de balada, perfume pra chamar atenção, perfume mais jovem, perfume mais festivo É um perfume bem interessante, apesar de não ser muito inovador, mas tem uma performance muito boa E essa apresentação premium, que alguns perfumes da linha Homem da Natura trazem essa apresentação diferenciada Um pouco mais exclusiva, com esse borrifador diferente, embalagem diferente Enfim, é um perfume muito bom, é um perfume bem interessante Não é o melhor da linha, mas eu acho que é um perfume indispensável pra quem quer ter uma boa coleção de perfumes nacionais Na sequência do Corajo, eu colocaria e coloco na minha lista o Natura Homem Dom Esse perfume bem sério, bem sisudo, sensual, fechado e escuro É um perfume que praticamente não tem nenhuma versatilidade É um perfume bem restrito a noites mais frias, a dias mais frios ou a encontros românticos Porque ele tem esse toque bem masculino, bem viril, bem sensual, um amadeirado, especiado, aquecido É um perfume diferenciado, que foge um pouco da característica de perfumes mais neutros Ou mais comuns da linha Homem A característica de perfumes mais fáceis de usar O Natura Homem Dom é um perfume já bem mais difícil e de uso bem mais restrito Mas tem bastante identidade, é um perfume bem viril, com uma identidade bem forte, bem marcante Muito fácil de reconhecer e com uma performance muito boa Então não tem como ficar de fora dessa lista Gosto muito, apesar de usar pouco Como eu disse, ele é um perfume bem pouco versátil E é difícil de alcançar ele no clima do Brasil Mas quando você consegue, é um perfume que tenho certeza sempre deixa uma marca muito positiva Em quem percebe ele com você E seguindo aqui, chegando rapidinho já no nosso terceiro lugar Eu coloco o Natura Homem Sagaz Que é o exato oposto do Natura Homem Dom É um perfume bem mais jovem, bem mais alegre, luminoso Um frutado adocicado, ambarado, moderno É um perfume para usar na praia, perfume para usar no luau Perfume para uma festa mais despojada, mais livre, mais aberto É um perfume agradável, comercial É um perfume que agrada bastante porque não tem muitas peculiaridades É um perfume muito difícil de alcançar Não é um perfume difícil de perceber Não é um perfume difícil de se acostumar É um perfume mais para tudão Mas é um perfume bem jovem, bem interessante, alegre, luminoso Frutado e moderno Eu gosto muito desse perfume, eu uso ele bastante Ele se encaixa legal com o clima do Brasil Só em dias talvez muito quentes ou muito abafados Com umidade muito alta Esse doce e ambarado que ele tem na secagem Vai acabar desandando Mas assim, em dias bem quentes Em grande parte do clima do Brasil Em grande parte do ano Você vai conseguir usar esse perfume super bem E uma festa, uma balada, um aniversário Uma festa mais leve, mais despojada É uma ótima pedida E eu tenho certeza que ele vai agradar Porque ele foi feito para isso Ele foi feito para agradar o maior número de pessoas que ele conseguir É um perfume bem comercial Que não inova muito Mas entrega muito bem o que ele se propõe a entregar Por isso que ele está no terceiro lugar da minha lista O segundo colocado é um perfume bem recente da linha Homem da Natura Que agora mais recentemente apostou em perfumes com identidade mais forte Mais marcantes E esse aqui é um deles O Natura Homem Tato Lançamento agora de 2021 É um perfume bem marcante Um oriental especiado Com aquela assinatura bem amadeirada Clássica da linha É um perfume bem envolvente Que tem uma certa inspiração No Bulgari Men in Black É uma espécie de concorrente do Malbec Black Do Boticário É um perfume bem viril Bem marcante Bem sensual Para usar em encontros românticos Em ocasiões um pouco mais sérias Não é um perfume tão jovial Ou tão alegre E muito menos um perfume luminoso Não indicaria para usar em festas durante o dia Ou na praia Ou em dias quentes Assim um jantar romântico Uma festinha a dois Ou até uma festa para mais gente Mas não uma festa muito grande Onde você que ia trazer as pessoas para mais próximos de você E quer encantar as pessoas Eu tenho certeza que o Natura Homem Tato faz isso muito bem E carregando muita elegância É um perfume quente Sensual Mas acima de tudo Muito elegante Com essa assinatura bem clássica De amadeirado Da linha Homem da Natura É um perfume que tem bastante da história da linha Mas inova E traz uma atitude mais forte É um perfume mais marcante Com bastante performance E com mais identidade Ele é um pouco mais Autônomo da linha Ele não parece tanto um flunker É um perfume mais independente Muito gostoso Um grande acerto da Natura desse ano Sem dúvida Não tem como ficar de fora De qualquer ranking Que eu vim a fazer para vocês aqui Da linha Homem da Natura Assim como O primeiro colocado Que você já deve estar deduzindo Qual que é É óbvio né É o Natura Homem Reconecta Lançamento agora do finalzinho de 2021 E na minha opinião O melhor perfume da linha Eu estou usando direto É um perfume muito agradável Um amadeirado bem clássico Bem masculino De bastante performance Projeta muito bem Fixa muito bem Tem uma identidade bem marcante Ainda tem bastante da raiz Da matriz da linha Mas de uma forma intensificada Um pouco mais moderna Bem viril Bem masculino É um perfume com identidade bem forte Para homens mais maduros Não é um perfume tão jovem Muito menos o perfume aberto Ou luminoso Para usar em uma festa É um perfume sério Um pouco mais sisudo Muito elegante É um perfume para quem gosta Daquele perfume Amadeirado de verdade Sem ter cheiro de perfume antigo De perfume antiquado Ultrapassado É um perfume bem amadeirado Bem robusto E bem viril Mas ainda assim Moderno E atualizado Não é aquele cheiro De perfume dos anos 80 Não É um perfume bem sério E bem clássico Mas que chama muito Mas que chama muito atenção E todo mundo que chega Perto de você Vai perceber E vai elogiar Porque apesar de ele ter Essa construção clássica De perfume um pouco mais Adulto Um pouco mais maduro Ele não é um perfume Com cheiro datado Com cheiro antiquado Ele é moderno Ao estilo dele Clássico É o moderno E o clássico É uma mistura Muito bem feita Muito bem equilibrada Desses dois mundos De perfumes mais clássicos Mais viris Mais masculinos E de perfumes modernos E mais antenados Com as tendências Atuais de perfumaria Um grande acerto Um perfume muito bem equilibrado Bem versátil Não combina com dias Muito quentes Mas até dá pra usar Em dias Uma temperatura amena Ou um pouco acima Eu não conseguiria usar ele Como assinatura Todos os dias Porque ele é bem marcante E você vai acabar enjoando Mas dá pra alcançar ele Em vários momentos do ano E em vários momentos Da sua rotina Recomendo muito É um perfume coringa Bem versátil Com boa performance E uma boa apresentação Bom pessoal A minha lista foi essa Você concorda comigo? Discorda? Faltou algum perfume aqui Que eu não falei? Qual o perfume da linha Que você gosta Que eu não falei? Qual é a sua lista? Comenta aqui embaixo Qual que é o seu top 5 Da linha Natura Homem Pessoal O meu vídeo de hoje era esse Meu muito obrigado Até uma próxima E tchau